Vamos dar uma olhada hoje nesse AKS aqui, vamos ver se descobrimos os defeitos dele. Vamos ver se está carregando, chegando 12V aqui. Vamos ver se está carregando, vamos ver se está carregando, vamos ver se está carregando. 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 O parafusinho allen que fica lá dentro, ó. Fica escondidinho lá dentro do buraquito, ó. A próxima que eu tenho é essa. Essa aqui mesmo. Está bem apertado. Enfrochou. Vamos ver aqui o outro. Enfrochou. Enfrochou. Saiu a frente lá. Saiu aqui. Aqui dentro tem mais só oito pilhas, igual tem ali, oito pilhas ali, né? Oito células. E aqui também. Onde aqui vai uma bobina de ferrite com dois fios só esmaltados. E tem mais dois fios aqui ligados nos conectores da antena aqui, tá? Tem uns que eles botam o conector e nem ligam nada dentro. Só para enfeitar. Pelo menos esse aqui tem. A bobina de ferrite não vai sair porque está presa lá dentro. Deixar ela lá por enquanto. Vamos ver. Vamos ver. Se eu consigo medir a bateria aqui. Vamos ver quantos volts temos. Tá dando 9.4 desligados. Deixar ela aqui ó. Caiu para sete. Sete e meio. A bateria não presta mais. 7.5. Só para não ligar a chave. Então as baterias dele não prestam mais. Não seguram. mais carga né. Na hora que carrega funciona. Na hora que carrega funciona. Depois não segura mais. Provavelmente nem. Nem compensa esse tipo de trocar bateria nesse aparelho. O cliente sabe que ele não presta menos. Ainda está colada aqui dentro. Um monte de bateria. de bateria. Umas esponjas. Tem uns. Separador aqui. Tem mais uma chave. Ele que desliga. Fica ligado. Entrou em plot. Isso aqui é um pinpointer né. Que tem aqui. Na verdade é só um pinpointer. O transmissor aqui apenas transmite sinal. para fazer a seleção dos leds, mas não que essa seleção vai influenciar no funcionamento do aparelho, tá bom? Isso aqui é só um controle remoto, um transmissor e um receptor, só para isso, só para acender os leds, essa placa receptor aqui, que recebe o sinal, aí faz a seleção para acender cada led, ela nem tem contato com a outra placa do, do pinpointer do aparelho, são duas placas totalmente isoladas, não tem nada a ver uma com a outra, e isso aqui é uma pura enganação, então aqui nós temos 8 pilhas, 3, 5, 6, 7, 8, trocar um conjunto de pilhas disso aqui vai ficar, vai ficar bem caro, tá bom? Eu vou dar uma olhada melhor aí, um preço e falar que o cliente, mas com certeza nem vale a pena consertar, ele já nem estava afim de arrumar as camelas, já queria levar embora para botar fora, deixar por lá, a gente sabe o que isso aqui é, pura enganação, não é? Isso aqui é um aparelho radiestésico, tá bom? Se é que funciona é por radiestesia, não tem nada a ver com essa parte eletrônica aqui que eles inventam, a única coisa que é verdadeira aqui é o pinpointer, tá? Ele funciona mesmo igual um pinpointer normal ainda. Então o problema aqui é a bateria e aqui é uma chavinha que está trancando, tá bom? Ali tem conserto sem problema, essa bateria aqui está boa, pelo menos ela está se mantendo, não carrega, deu de ontem, 8.2 volts, 8.2, também não está segurando não, o papel desligado foi para 9,9 volts, 9.0, ligou aqui já cai para 8.2 volts. É, na verdade não, essas baterias aqui é 1.25, né? Cada um, 1.25 volts cada, então já está com a tensão bem baixa, também já não está boa, tá? Para ficar 100% teria que trocar os dois conjuntos, aí não compensa. está certo? Essa aqui é a anteninha pessoal, tá? A anteninha que transmite para, para essa plaquinha aqui ó, que recebe o sinal, né? Essa aqui recebe, e aí faz as quantificações que vão ali para fazer acender cada LED, certo? Só isso. Não tem antena igual essa, né? Dentro, só tem para, só no transmissor, no receptor não tem. Tem um outro fiozinho ali, preto ali ligado no lugar da antena, certamente nós que vamos para cá. E pega nessa aqui ó, então na verdade esse aqui é o receptório do controle remoto. Beleza? ó, aqui que é o seu inglês, ó. Isso aqui é o seu portal. Beleza? Isso aqui, aqui é o seu metal aqui é metal, também. E lá não, isso aí. Um negócio é trocar as baterias, né? Eu acho que não compensa. Tranquilo? Só para nós para vocês terem uma idéia vou tentar ver melhor aqui só para vocês verem aqui a plaquinha receptora dele os dois são as antenas são os dois que vão para as antenas lá da frente então é só para receber o comando do transmissor essa placa aqui nem tem contato com essa aqui exclusivamente os fios que saem aqui vem direto para os leds é só para acender os leds mesmo, só para isso que serve é um aparelho que é pura enganação quem acha que isso aqui funciona serve para alguma coisa está indo bem enganado está bom só serve para usar como pin pointer aí funciona para pin pointer é bom então o problema é baterias tranquilo até o próximo vídeo então um abraço tchau